Aí galera, deixa o like, porque o Cronos não sou mais uma, fio Não para, dá só uma olhadinha, repara O Brasil vai pra cima, prepara Nós superamos o 7x1, são 5x campeão do mundo Não para, dá só uma olhadinha, repara O Brasil vai pra cima, prepara Nós superamos o 7x1, e quando eu chutar Faz boom, chutei tão forte que até fez boom Toco pro Neymar, chutou, é boom Hoje ele marcou mais um, e quando eu chutar Faz boom, chutei tão forte que até fez boom Toco pro Neymar, chutou, é boom Hoje ele marcou mais um, e quando eu chutar Deixa o like, né fio Aí galera, vamos jogar junto, fio É só deixar o like e se inscrever, essa já foi Não para, dá só uma olhadinha, repara O Brasil vai pra cima, prepara Já superamos o 7x1, são 5x campeão do mundo Não para, dá só uma olhadinha, repara O Brasil vai pra cima, prepara Já superamos o 7x1, e quando eu chutar Faz boom, chutei tão forte que até fez boom Toco pro Neymar, chutou, é boom Hoje ele marcou mais um, e quando eu chutar Faz boom, chutei tão forte que até fez boom Toco pro Neymar, chutou, é boom Hoje ele marcou mais um, e quando eu chutar Deixa o like, né fio E quando eu chutar E quando eu chutar É boom E quando eu chutar